Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos na BR-101, estado do Sergipe, beleza? Se quiser ver mais essa viagem, vem comigo e vamos lá! E é isso aí galera, estamos no estado do Sergipe, passamos a fiscalização agora há pouco Eu estava tentando lembrar o nome da cidade aqui que eu vi ali, mas já não lembro mais Então, estamos cruzando a cidade aí, agora eu já descubro e falo pra vocês aí que eu não estou lembrando galera Sertanópolis acho que é o nome, não sei se é isso, acho que é Sertanópolis Então, estamos cruzando a cidade aí Galera, o seguinte É... Pensa num lugar, eu particularmente não conheço pra cá, né? Primeira vez que eu estou vindo da Bahia pra frente eu não conheço nada Então, vocês estão nos acompanhando nessa viagem Vocês estão conhecendo junto comigo esse trecho aí que eu não conheço É... Gostei muito, sabe do que galera, que tem aqui? Água de coco Parei na fiscalização, tomei uma água de coco ali galera Pensa num negócio gostoso Não que eu já não tivesse tomado, né? Mas aquela ali estava saborosa demais Então, estamos cruzando a cidade aí Cidadezinha pequena E agora estou comendo polpa Movimento... Olha só o que eu estou comendo galera Eu não vou conseguir mostrar pra vocês Mas a Fernanda está tirando polpa do coco aqui E nós estamos comendo a polpa Só um pouquinho que eu não posso falar Cristinápolis Agora sim Aqui deve ser o centro da igreja Tu quer saber onde é o centro da cidade Tu quer ver onde é a igreja católica do centro É ali o centro, né? Cristinápolis Sergipe Estado do Sergipe, então Canal Jardim 566 Desbravando fronteiras de estado Que eu não conhecia Então já conhecemos mais uma parte da Bahia ali Que eu não conhecia também Só conhecia até Salvador Agora estamos em Cristinápolis Já no Sergipe Cidadezinha pacata Bonitinha, tranquila pelo jeito Cidade pequena aí Então... BR-101 Deixa eu comentar aí galera Sabe que pra cá A 101 aí não... Pelo menos até aqui Onde a gente está andando, né? Não tem nada a ver com a BR-101 lá do sul, né? A BR-101 lá do sul Que cruza ali Joinville Toda Santa Catarina ali, né? BR-101 ali É toda duplicada O asfalto perfeito E... E já pra cá galera É tudo rodovia simples Eu já andei na 101 ali No Espírito Santo Na região do... No estado do Espírito Santo ali É tudo simples Uma buraqueira Que vocês não tem noção Já pra cá É... Também continua simples Tem um trechinho ali que eles estão duplicando Mas até agora A maioria é simples Olha aí galera As redes Muita rede aí pra vender, ó Redes bonitas Muito lugar com água de coco É... Água de coco Aqui tem uma região que muito fruta Tem banana Manga Mamão Jaca Muita, muita fruta aqui nessa região Aqui Nessa cidade aqui do lado Aqui eu tava vendo muita plantação de limão Aquele limão galego Aquele limãozinho tradicional lá O verdinho aquele Muita plantação de limão galera Eu particularmente Nunca tinha visto uma plantação de limão Aqui Eu pra mim Vem daqui É o limão aí que a gente É... Consome lá no sul Eu imagino que seja, né Não sei se em algum outro lugar Até se alguém souber aí me dizer Pode ficar à vontade pra comentar aí no vídeo aí As outras regiões aí que tem É... Plantação desse limão O verdinho aquele A gente chama de limão galego Acho que é, né Olha aqui do lado esquerdo ali galera A jaca Olha ali ó A grandona ali é a jaca Aqui jaca Coco seco E... Jaca, coco seco e coco verde Então Cristinápolis O nome da cidade Já vamos mandar então um abraço Pra algum sergipano aí que nos acompanha Vai que nos acompanhe, né Então um abraço aí Então um abraço aí pro sergipanos Em geral E um abraço aí pra Cristinápolis Cidadezinha do interior do Sergipe aí É... Meio que litoral aqui, né Não sei se é... A praia deve ser perto aqui Porque a BR-101 Ela vai pelo litoral Só um segundinho galera Que eu vou parar Mais um segundinho pra comer um negocinho aqui A praia separou aqui Muito bom Ha ha Nós comendo uma polpa de coco aqui galera Eu só tinha comido o coco seco, né Assim... E esse aqui não tá seco, né Não, esse não tá seco Vamos comprar o seco Que daí ele é crocante Esse aqui ele tá mais cremoso, né Ele é meio cremoso galera Por causa que tinha água dentro do coco, né O seco é muito gostoso Tem gente aí que nos acompanha no canal Que vai ter rir do que a gente tá falando aqui, né Porque... É... Se o pessoal é mais do norte aqui Coco é coisa normal Mas pra nós lá do sul lá Tá mais na minha região lá Não que eu não tivesse já tomado água de coco, galera Mas... Já tinha tomado Já outra vez eu vim pra Bahia Que também tomei Mas... Mas... Inclusive até vou mandar um abraço Do meu parceiro O Maclaudio O Maclaudio lá de Ilhéus Então... Já tomei Inclusive em Ilhéus Comprei água outra vez Que a gente esteve lá Carregando cacau lá e... E tava muito bom Até, né Mas eu tô falando Do momento agora Agora esse coco aqui é do Sergipe Outro estado Outra água Outras águas Outras águas Galerinha, espero que estejam curtindo nossos vídeos Espero que estejam aproveitando junto com a gente aqui A gente tá... Tá contente demais Porque estamos conhecendo outros lugares que a gente não conhecia A gente tá sempre na Argentina No Uruguai Né O sul do Brasil Conheço bastante já Né Sempre também aprendendo e conhecendo lugares novos No sul também, né Porque é muito grande Portanto É... Conhecer O povo baiano Um pouco mais do povo baiano Um pouco mais do povo sergipano Nós vamos cruzar aí pelo... Vamos ter ido pra Rio Grande do Norte Os nordestinos lá do Né Todo o pessoal nordestino aí Do norte também Então É muito... É muito legal aí Tá conhecendo O Argentinova E conhecendo lugares novos, né Lugares aí que Muitas vezes eu assisti vídeos Então eu vou comentar aqui do... Um exemplo do Ivan Chauffet Ivan Chauffet lá do... É... Eu não lembro o nome da cidade Mas é perto de Natal ali Inclusive vamos ver se conseguimos falar até com ele na passada aí Né Então o Ivan Chauffet mostra os vídeos dele lá Eu tô sempre acompanhando, vendo o norte É... O... O Jair do... Do diário de bordo de um caminhoneiro Tá sempre no norte aqui também Então... Fazendo nordeste, né Então... Pra nós aí é uma satisfação agora Tá conhecendo essa região também Que a gente não conhecia Então eu sei que muita gente Pô, água de coco e tal Né Mas pra nós é novidade, né Então espero que entendam isso Por que a gente tá tão deslumbrado Eu já tomei aquelas águas de coco de caixinha, galera Mas não tem nada a ver com a água de coco do próprio coco, né Mas nada a ver Tanto é que eu nem gosto daquelas águas Eu já comprei algumas vezes Eu achei muito ruim Né Não sei se é porque eu contei algum conservante Alguma coisa Mas não tem nada a ver com essa água de coco Que você compra direto no coco Né Meu amigo MacLeodio até me ensinou ali Como é que... Quando eu ia comprar um coco Como é que eu olhava ele Só que eu vou conversar pra vocês Que eu não lembro mais Aí agora eu cheguei ali pra comprar ele do cara E digo assim Meu amigo Escolhe um bonito aí Que eu tô com sede E... E... E tô querendo tomar uma água de coco Boa Aí ele Não, não Deixa comigo Aí ele foi lá Abriu o coco lá Me entregou Não, esse aqui é fresquinho E esse é bom Pode ver que tu vai gostar Aí ele digo Não, vou tomar um gole na tua frente Se eu não gostar Que já vou te devolver Mas não Tava bom mesmo Como ele falou Muito bom É... Maravilhoso, tá Fernando ficou bravo Eu comprei um só E aqui é barato, né galera Aqui lá no... Só pra vocês terem uma ideia É... Em Santa Catarina Já tinha tomado também É... No Rio de Janeiro Tem também ali Mas ali custa em torno de 10 reais um coco, galera Em torno de 10 reais um coco Aqui tá em torno de 2 reais Olha a diferença É enorme Daí eu peguei uma só E ela ficou brava Mas não é que eu peguei uma geladinha pra nós tomar E aí mais tarde ainda parou em outro lugar E aqui tem água de coco E é só piscar o olho E você acha água de coco, né Então... Acabei comprando um só Ela não gostou muito aqui do meu lado E é isso aí, galera Então... BR-101 Sentido Sul Foi o cara me ultrapassando Com o caminhão de frente É... BR-101 Sentido Sul Nada Tô falando besteira aqui Sentido Norte Sentido Sul É lá pro nosso lado, lá Sentido Norte aqui É... Já no estado de Sergipe E é isso aí, galera Espero que estejam gostando Vamos todos a conversar aqui Falando da BR-101 Então é bem diferente aqui Vocês estão vendo BR-Simps Tem um trechinho ali É... Entre a Bahia É... Da Bahia Pegando a Bahia Ali já na fronteira Até a fronteira do... Divisa de Estado Ali Até do Sergipe É... Tem... Tem... Tem umas partes ali Que estão duplicadas Estão duplicando ainda Então eu consegui até andar Num trechinho duplicado Espero que essa... Que essa duplicação aí O nosso novo governo aí Que ela... Que ela dê continuidade, né? Porque o povo nordestino aqui Merece muito esse... Essa rodovia aí Tá boa aí Pra galera Trafegar Pra poder entregar A mercadoria Pros estados aí Com mais tranquilidade Com mais agilidade Né? Porque uma rodovia dessas, galera Uma rodovia Com um buraco Como a gente tá pegando aqui, ó Você vê que o meu caminhão É um caminhão novo Que pega bastante tripidação, né? É... Então isso... O que que acontece? Caba estourando o pneu É... A rodovia é simples Tem um caminhão com... É... Um caminhão que vai Mais pesado na frente É um caminhão mais... Vou botar com mais tempo, né? Com mais tempo de uso Então ele... Ele tem... Menos recursos Ele vai andar mais devagar E... Não tem como ultrapassar Muitas vezes Porque é uma pista simples Então você tem que cuidar muito Pra fazer uma ultrapassagem E tudo isso... É... Atrasa a mercadoria A chegar nos estados Ou a chegar na... Na... No mercado Na fruteira É... Entendeu? Então tudo isso ocasiona Essa... Essa... Essa demora aí E acaba Se tornando mais caros Também os produtos Por quê? É... O caminhão Se ele ficar com muito mais tempo Atrás de um outro caminhão Um caminhão como esse meu aqui Fica mais tempo atrás de um caminhão Que tá indo Fagar Ele vai consumir mais combustível Não tem que tá trocando de marcha Baixando marcha Enfim Né? Isso então O dono do caminhão Quando mandar Uma carga pra cá Ele vai acabar cobrando Um frete mais caro Porque ele tem um desgaste maior do caminhão O caminhão pode dar manutenção Durante essa viagem O caminhão pode... Vai tá consumindo mais combustível E... Então ele vai cobrar mais caro Se nós tivermos uma rodovia De uma qualidade boa De duplicada Um asfalto bom Isso vai se tornar... O dono do caminhão Eu estou te falando Estou falando pra vocês Eu sei que um exemplo A empresa que eu trabalho É uma empresa grande Mas os desgastes dos caminhões São a mesma coisa Então ele vai cobrar também Mais caro Entendeu? E... A mesma coisa que um particular Independente de ser particular Ou empresa Ele vai acabar cobrando mais caro Pelo desgaste do caminhão dele Nessa viagem Então se tiver uma rodovia duplicada Com um asfalto bom Isso vai... Automaticamente... É... Acabar tendo menos consumo Caminhão Menos desgaste E o frete Vai acabar melhorando Então... Esse é o grande... O grande problema De termos estradas Hoje ruins Atravessando o nosso país E o frete Acaba ficando caro Né? Muitas vezes Pro caminhoneiro Ele prefere Claro Não é... Não é bem assim Vamos mudar Né? Mas... É melhor às vezes Pagar um pedágio Pagar um pedágio Mas ele sabe Que a rodovia vai estar boa Que ele vai ter... Vai chegar no destino Com mais agilidade Então... Tem que rever Esses conceitos aí Né? Tomar que esse governo novo aí Venha a... Trazer coisas boas Pra gente Principalmente As rodovias também Saúde e tudo Né? A saúde tá terrível Nosso país também Saúde É... Infraestrutura Então tudo isso É... Tudo isso ocasiona É... Mais problemas aí Pro transporte E pra tudo mais Então... Confiamos nesse governo aí Que esse governo faça Algo pelos nordestinos também Né? Os nordestinos Merecem aí Umas rodovias melhores Para receber suas mercadorias Com mais agilidade E... Um preço E... Acabando Que a gente consiga trazer Melhores preços Para... Para os mercados Para... Para as fruteiras Para o comércio em geral Enfim O que for aí, né? No meu caso Porque eu transporto Alimento Mas... Mas... Num... 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 Num todo Que seja... Que seja bem melhor E é isso aí galera Espero que tenha conseguido Explicar aí Um pouquinho aí Do que eu acho, né? É... Se eu enrolei um pouquinho Me perdoe Não sou muito bom aí Para um... Ficar falando demais Ainda mais sobre política Não é meu... O meu forte Mas... Espero que eu tenha Conseguido... É... Conseguido explicar Com o que vocês entendam Galerinha É isso aí Mais um vídeo Para vocês Mais... Um terreno aí Que a gente está Desbravando Que a gente está Conhecendo Né? É... E... Na continuidade aí Dos dias aí Vocês vão ver Outros vídeos Outras Novidades Né? Outros lugares aí Que o canal Jardim 566 Ainda não proporcionou Para vocês É... E é isso aí Espero que continuem Acompanhando Nossos vídeos Espero que continuem Dando seus likes Espero Que... Que continuem É... Se inscrevendo Você que está chegando Pela primeira vez Inclusive Seja bem-vindo Ao nosso canal Se gostar Então inscreva-se No canal Clica no sininho Ali Você vai ser notificado Toda vez Que você Que a gente postar Um vídeo novo aí E aí você vai poder Ver o resto Do Nordeste Aí se caso Você não conhecer Né? Não quiser conhecer Através da nossa Da nossa Boleia Ah galera Eu estou aqui Vendo um caminhão Tombado Não sei se Aquilo ali Isso não foi agora Estava me despedindo Aqui ó Olha aqui galera Estão vendo aí Mas não foi agora Isso aí Já é Já Caminhão tombado Aqui ó Mas eu acho Que está tudo bem Isso não é de hoje Isso já deve Ser de ontem Só está os cones ali Que o caminhão Não desviraram ainda Mas enfim Galerinha Deixa eu ver aqui Umba Uba Então vamos cruzar A cidade de Umba Uba Aí agora E E é isso aí galera Já são 18 minutos As carroças Com um burrinho Cheio de limão É Um abraço a todos Deus abençoe A cada um Na sua casa No seu lar Na sua boleia No seu trabalho Beleza galera Um abraço a todos E fui No seu lar No seu lar